Oi Nath, tudo bem com vocês? Hoje temos resenha de um produtinho, tá? Produtinhos que eu achei aqui pela cidade onde eu moro, certo? E resolvi comprar pra testar pra vocês, tá? Produto de farmácia e eu comprei três diferentes, tá bom? E pra trazer resenha pra vocês, tá? O produtinho da vez é da marca Dallias Cosméticos, tá bom? E esse daqui é o Murumuru, gente, essa máscara, pode dizer a vocês que é simplesmente sensacional, tá? Mas, já sabe, né? Dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa essa bendita sineta E é claro, me segue lá no meu Insta, querily.bonetar, certo? Vamos lá, bom, minhas? A máscara da vez é uma Nutri Repare, tá? Murumuru, macadâmia, reparação extrema, tá? Vou deixar com vocês aí o vídeo do passo a passo, né? E já voltamos. Bom, meus amores, a máscara de Murumuru E macadâmia, tá? Ela é para cabelos danificados e quimicamente tratados Quando a gente fala quimicamente tratados, isso inclui qualquer tipo de química que você usa no seu cabelo Tanto faz progressiva, quanto enê, guarnidina, tilguicolato, tá? Qualquer química que você faz no cabelo, tá? Então, esses produtos são para cabelos quimicamente tratados A Lili, eu tenho um cabelo natural, a Lili, eu tenho um cabelo cacheado Pode usar também, que não tem problema nenhum, tá? Até bom que fortalece ainda mais ainda seus fios Bom, a máscara Murumuru, macadâmia, reparação extrema Ela contém cisteína, arginina e depantanal Então, ainda auxilia aí no crescimento dos fios A maioria das máscaras capilares que eu uso no meu cabelo Eu procuro sempre ver se ela é uma máscara de fortalecimento Porque ajuda a fortalecer mais ainda os fios para poder crescer saudável, tá? É elaborada com ativos naturais de alta potência, hidratante e reconstrutor Então, atua penetrando rapidamente na fibra capilar Devolvendo o aspecto saudável da saúde dos fios Brilho, repõe a massa capilar Desenvolvendo força de dentro para fora Reparando com maior eficiência os cabelos, tá? Moda de usar, você vai deixar ela de 10 a 15 minutos Gente, essa máscara aqui Amurumuru, macadâmia Eu achei na farmácia, tá? A maioria dos cães que eu comprei aqui foi em farmácia Não foi em loja de cosméticos E eu paguei, se eu não me engano, 17 reais nela Era uma máscara bem hidratante Olha o brilho que ela deixa no cabelo E meninas, quando você passa a máscara no cabelo Você já sente o cabelo desmaiar na sua mão Ela é uma máscara super emoliente O cabelo desmaia completamente na sua mão Fica parecendo, sabe se você passou manteiga nos fios? Pois é, máscara super desembaraçante Bem cheirosa Olha Uma máscara branca Super consistente Ela é consistente, mas não é aquela máscara densa Que deixa o cabelo meio áspero Na hora que você está passando Nada disso, você consegue deslizar a mão nos fios É sensacional, tá? Estou apaixonada por essa máscara Como eu falei a vocês, eu paguei 17,99 nela E eu comprei na farmácia Eu já usei ela umas duas vezes E olha o resultado do meu cabelo Ela tirou totalmente o ressecamento Apesar que eu estou fazendo tratamento para ressecamento Mas ela tirou o ressecamento do cabelo Deu brilho Não pesa os fios Olha o brilho Não pesa os fios Olha Olha o brilho que está esse cabelo E é completamente sensacional Eu sempre finalizo o meu cabelo com escova E venho com a toca Para deixar ele com esse efeito de chapinha Então você pode finalizar o seu cabelo como você desejar Ou deixar secar natural Ou fazer como você já está Mais aí de costume Tá certo? Diquinha de hoje Murum murum Com macadamia, tá? Tadalhos cosméticos Se vocês gostaram desse vídeo Não se esquece de dar like Se inscrever no canal Ativar esta bendita sineta Tá? E até o próximo vídeo Tchau, meus amores